Tudo bem, meus queridos amigos? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e também sou técnico em segurança do trabalho. No vídeo de hoje, respondendo a dúvida de um amigo, num comentário de um vídeo aqui do canal, ele perguntou assim se eu não tenho nenhum EPI, não tenho capacete, não tenho óculos de proteção, não tenho luva para trabalhar como eletricista, como é que eu vou fazer? Nego o serviço? Deixo de trabalhar? Enfim, eu sei que essa dúvida vai alcançar muitos de vocês, então assista o vídeo até o final, fique comigo. Meus amigos, falar de EPI, equipamento de proteção individual, muitas vezes é um assunto um pouco chato para a maioria das pessoas que ouvem sobre ele. Mas eu gostaria muito que vocês ficassem comigo nesse vídeo até o final para a gente poder explicar um pouco sobre esse assunto, tá? Antes de eu ser técnico de segurança do trabalho, eu fui formado e sou formado em eletrotécnico, ou seja, antes de ser segurança do trabalho, eu sou eletricista. Então, eu vou falar como eletricista e depois como segurança do trabalho. Eu sei que muitas vezes é difícil para a gente que trabalha o dia a dia com elétrica, eu vou dizer gastar dinheiro, porque na verdade não é gastar, é investir, né? É investir, enfim, gastar com capacete, óculos de proteção, luva, cinto, para trabalho em altura, enfim, protetor auricular. É muito custoso gastar com isso, porque são equipamentos caros, né? E na grande maioria das vezes a gente executa trabalho e não consegue ter tanto retorno financeiro. Eu entendo toda essa parte. Repetindo, antes de ser segurança do trabalho, sou eletricista. Então, eu entendo isso. Mas como eletricista, é óbvio que eu muitas vezes ao longo da minha carreira trabalhei sem equipamento de proteção individual. Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu sempre... Não, não. Estou batendo a real para vocês, tá? E a questão é a seguinte. Em certa vez, eu fui realizar um trabalho num poste de ferro, foi montado andando e eu subi, e ao colocar a mão lá em cima nesse poste de ferro, nessa parte de ferro do poste, eu recebi uma descarga elétrica. Fiquei mais ou menos ali uns 10 segundos levando choque. A tensão ali era 220 volts entre fase neutro. Uma mão minha ficou na luminária levando choque e a outra na carcaça que estava aterrada. Então, eu virei um condutor elétrico. Resultado final. Cuspi sangue, queimei as duas palmas da mão, fui para o hospital, fiquei vários dias trabalhando. Queimadura de choque elétrico demora muito para curar. Eu me lembro que eu trabalhava com as mãos enfaixadas e estava fazendo serviço, daqui a pouco eu olhava, o sangue escorria assim, sabe? Foi uma queimadura de segundo grau muito horrível, muitas bolhas. E depois daquele dia, eu tomei vergonha na minha cara e comprei uma luva para eletricista, comprei a capa dela, né? Uma luva de acordo com a atenção que eu ia trabalhar. E depois daquele dia, eu nunca mais na minha vida executei algum trabalho sem cuidar primeiramente na minha segurança. Naquela confiança, naquela pressa de ah, só vou trocar lâmpada e tal. Eu abri a luminária e quando eu botei a mão, essa gordurinha da mão encostou na parte energizada ali, não estava legal e teve esse choque, tá? Eu poderia ter morrido. Na hora de levar o choque, eu fiquei desesperado porque eu comecei a berrar e ai, socorro! E deu um berra assim e soltei. Eu digo que foi um milagre ter soltado, porque quem conhece a eletricidade sabe que se você leva um choque elétrico vindo pela mão e você está com a outra em alguma massa que está aterrada, você vira um condutor. Os seus músculos contraem e você não solta. Você morre eletrocutado ali mesmo. Então, eu digo, não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu digo que foi um milagre eu não ter morrido naquele local. Depois daquele dia, eu tomei vergonha na cara e comecei a trabalhar com segurança. E é claro, depois eu fiz o técnico de segurança do trabalho me formei e agora eu falo também como segurança do trabalho. Que o melhor investimento que você pode fazer além de ferramentas é os equipamentos que possam promover a sua segurança. Então, você comprar um par de luva é caro, eu sei que é caro, eu estou ciente disso eu sei do preço, mas é um investimento como você investe para uma furadeira, para uma escada ou sei lá, você que é pedreiro como você investe para uma bitoneira ou você que é pintor como você investe em uma escada em um rolo especial, um prolongador você também precisa investir em equipamentos que possam te ajudar capacete, óculos, protetor auricular dispositivos que vão trazer o seu conforto ou não, vão trazer a sua proteção. Então, é uma dica que eu dou para vocês aí com carinho e com preocupação, né? Não é fácil você investir mas tem que investir. De repente você vai dizer tá, professor, mas é... eu não sei qual é o capacete ideal qual é a luva como é que eu faço e tal é tranquilo, né? Eu aconselho você você pode procurar algum técnico de segurança de trabalho que você conheça esse profissional, ele tem completo conhecimento e autonomia para poder te indicar os equipamentos de proteção individual corretos, tá? Ele tem essa expertise ele tem esse conhecimento qualquer coisa pode chamar nos comentários aqui do canal eu posso também te ajudar eu sou formado nessa área de segurança de trabalho mas a ideia é que eu jamais tenho uma notícia que você se acidentou, tá? Realmente me dói muito é saber quando algum amigo parte por um acidente de trabalho ele estava trabalhando estava ganhando pão independente de estar se arriscando ou não ele estava ganhando pão dele e morreu por isso não morreu assaltando não morreu cometendo nada de errado ele morreu trabalhando e me dói demais porque grande parte das mortes poderiam ter sido evitadas se aquele profissional tivesse cuidado da sua segurança e investido um pouco mais nos equipamentos que ele poderia estar usando para não ter sofrido aquele acidente então amigos vamos cuidar um pouco da gente, né? nesse período aí que a gente está vivendo aí de tantos acidentes de trabalho vamos cuidar um pouquinho mais da gente, tá? para chegar em casa são e salvo então apelo que eu faço para você em um conselho que eu te dou como eletricista como segurança do trabalho como amigo como professor de elétrica um conselho que eu dou de coração como irmão para você também, tá? forte abraço fiquem com Deus